olá pra todo mundo que assiste o vídeo e hoje eu trago aqui o novo vídeo de super mario não mario gives ups ah eu tenho que lembrar tá muito confuso fazer várias séries ao mesmo tempo viu mas é isso aí vamos começar aqui do you know você sabia você sabia pronto aqui entramos na fase do você sabia né aparecer aqui para você sabia e é isso aí só que vai afundar obviamente tem um bicho caindo do céu que que é isso bicho ele tá caindo do céu mesmo cadê vai cair mais um do céu aí caiu mais ué tá caindo qualquer coisa do céu aí que que isso tá caindo moeda do céu aliás porcaria essa tem que entrar aqui não é alguma coisa que eu entro ali saiu do outro lado eu acho que eu não sei ai caramba sai daqui bicho ui só tá caindo bicho que sai papapá toma olha só o estilo macgyver ai vai toma vai embora bicho do bumerangue ah não esse bicho não sai fora vai cair a caramba ai caiu de novo acho que deve ter alguma chave por aqui não é vai vai tem que ter uma chave por aqui não é pelo amor de deus diz que sim tá tem tem um cano aqui tem tanto cano mas que não dá para entrar isso dá um pouco de aflição para falar a verdade queria poder entrar em todos os canos né se é que você me não entende do jeito certo ai caramba para com isso bicho isso daí não é muito bom não faz bem para saúde não bicho não dá para entrar nesse aqui também que tem tanto cano se não dá para entrar em nenhum isso não é muito nada a ver toma esse aqui tem que dar para entrar aí entrei um finalmente onde que eu tô tá isso é um pouco duvidoso me pergunto será que essa fase tem alguma uou uou isso foi estranho será que essa fase tem alguma relação com aquela fase da passagem secreta caramba caramba eu não sei meu eu não sei mesmo caraca bicho tá eu tô confuso agora eu voltei eu voltei eu voltei para trás né não não eu voltei para frente beleza bem que dá para voltar para frente também se você tava atrás você vai para frente você tá meio que entre aspas né voltando para frente é sei lá dane-se minha explicação não vou tentar explicar nada também e o tempo tá acabando corre 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 animal 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 ficou dando bola para quem não tinha importância e agora se morreu a se ferrou a troleia cara sai fora meu deus corre aí eu tenho quase certeza isso tem que ter relação com caramba eu não sei meu perdi só um ali que nem foi no outro no outro falo mas no senado beleza caramba mas eu não sei mesmo eu não sei mesmo eu não sei mesmo tem uma relação caramba esse jogo é muito mais complicado do que eu pensei eu não consigo resolver os enigmas desculpa caramba tá e agora ah tô na areia beleza e tá difícil de mover aqui nossa negócio tá me puxando pra trás olha isso caramba 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 ai caraca difícil de ir pra cá ai não 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 o que eu fiz beleza a não eu fiz alguma coisa que eu desabelei alguma coisa não ai pelo amor de deus caramba ai caramba caramba essa fase tá me parecendo um demônio caraca como ai beleza foi uma música bem louca ai acho que eu já sei de que música esse jogo mas eu só não vou saber falar o nome agora mas ok eu sei continuar aqui querendo tá atacando bola de areia também ali sai fora sai fora vai embora daqui ah meu deus do céu é muito difícil mover nesse deserto eu tô quase sentindo na pele do mario o peso do olha isso é muito é muito pesado tipo se movimentar aqui eu meio que escorrego que bizarro isso acho que pra vocês é bem difícil de explicar o que tá acontecendo acho que eu vou ter que ô louco consegui não ai ui não ah ai correu entra no cano não dá não ai caramba ah ai foi obrigado tartaruga pelo seu impulso agora preciso correr que nem um doido pisei na cabeça dele corre vai caraca tá difícil até te falar que eu tô sentindo o peso do desse do mario nessa areia vai mario você tem que enfrentar esse desafio não pode morrer agora caramba que que é isso aqui Yoshi não pode ok ah ok o negócio acabou também agora são só essas areia aqui estilo parece mega man esse negócio aqui não sei nossa cai que nem um retardado ah tá chovendo pra caramba lá fora hoje né é é eu não sei o que fazer da minha vida e eu tô num deserto satânico e nem o luide veio me ajudar aquele luide desgraçado ali ó onde que tá o luide nesse jogo né ah paciente secreta ok eu achei a chave mas quer dizer achei o buraco da chave mas onde tá a chave em si né eis a questão tá eu quero achar eu quero achar passar em secreta sei lá como mas eu quero achar passar em secreta que eu gosto de achar passar em secreta né me sinto feliz com isso e eu morri beleza ok ai miserável caramba é muito difícil esse deserto parece que o mario tá muito pesado e é muito difícil de enxergar também o que eu tô fazendo olha isso o negócio tampa todo o chão só que eu não vou desablar as layers né caramba o que eu tava fazendo ai sai sai nossa eu me matei olha que animal como é que o mario morre pra uma bola de futebol americano eu sei que tem como meio que morrer pra uma bola mas deve ter algum jeito de morrer pra uma bola de verdade mas tipo acho que não desse jeito né que você encosta e você explode que nem o mario caraca é muito essa fase é a pior fase do jogo tipo não da pra saber onde eu tô é bem criativo mas difícil pra caramba essa fase é muito difícil ai caramba salvo aqui salvo aqui que eu não quero passar por isso de novo ai ai nossa que porcaria essa droga não 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 tô tô bem tô bem beleza dá pra subir aqui ai caramba ai subi e agora não ah eu caí porque eu pensei que ali fosse chão velho tá vendo essas trolladas aqui que eu não gosto caramba porcaria impossível por é muito impossível isso aqui como assim ai foi nossa não da pra saber o que que acham o que que não é achei a chave agora eu posso fazer a passagem secreta let's go ai eu consigo eu consigo vai é raramente que eu vou achar a chave no jogo essa primeira chave que eu achei no jogo inteiro eu não posso desperdiçar essa minha oportunidade eu vou usá-la com todo meu prazer eu preciso esposa vai tá e agora o que eu faço assim né ou assim caramba não vai 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 caramba que difícil o senhor do céu essa fase é tão complicada que eu tô pegando uma doença meio doida aqui só de pensar nessa fase tá e agora que eu faço droga não tem como não é aqui não droga tá que eu tenho que fazer então era pra lá mas cara eu não tenho a mínima ideia tem coisas que aparece num lugar mas que não aparece depois eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer o peraí ai não consegui? consegui? tá lá em cima agora é só pegar a chave não ai caramba não pode ser eu tenho que chegar ali não tem outro jeito eu tenho que chegar ali é que não tem outro jeito de eu chegar lá em cima né deixa eu dar uma olhada ah peraí eu posso fazer a volta aqui não não posso não ô caramba como é que eu faço isso eu tinha conseguido a primeira vez não tinha não não tinha não eu nem vim aqui da primeira vez cara caraca moleque o que é que eu faço da minha vida eu não sei ai caramba o que que eu faço não tem como não tem nem como tipo desablar o negócio aqui ok olha isso quase ai mano do céu qual que eu faço isso tem que ter algum jeito especial ae ô tartaruga ainda bem que você voltou viu sua piranha do caramba finalmente você voltou sua piranha de tartaruga tartaruga é lixo desgraçada vai pro inferno e nunca mais volto tá mas que que eu e agora o que eu faço aqui ah já sei hã obrigado por me ensinar esse truque é é mario jumper jumper eu acho droga eu vou ter que fazer uma coisa mais complicada da minha vida droga não tô quase lá eu não posso perder agora eu não posso perder agora puta vida como que eu vou fazer isso não 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 tô muito desesperado velho pegou pela primeira vez vai 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 salvo aqui segunda vez vai peraí eu preciso de mais espaço não droga já ferrou aaaah não acredito eu consegui bora lá ai meu deus do céu não acredito que eu fiz isso foi a passagem secreta mais difícil da minha vida só por isso eu vou pegar o um switch nesse vídeo mesmo ai meu deus do céu vai pegar todas as moedas aqui também só pra humilhar mentira eu não vou não mas né só tentar pegar as moedas ok não peguei muito mas também danes vamos embora logo só quero terminar esse negócio de uma vez por todas e pow já era yes consegui sem duvido que eu não ia conseguir eu consegui e a festa é nossa ta 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 ai meu deus do céu ai assim que eu eu agradeço por todos que assistiram até aqui e falou fui fui tchau